Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso com mais um vídeo de tecnologia pra vocês. Vou dar uma dica bem importante pra você que já teve problema com o drive de CD. Vocês estão vendo, eu tô com uma máquina aqui, um Neo PC, já uma máquina bem antiga, um Celeron, mas como eu não preciso de desempenho, vou utilizar ele mesmo, eu preciso que tenha o drive aqui. Então, você precisa de uma ferramenta, uma ferramenta muito importante que você pode encontrar, basicamente qualquer papelaria, qualquer loja de material de escritório, etc., um Clips, tá? Não pode ser um Clips muito pequeno, é um Clip médio, se eu não me engano, esse aqui é o número 3 ou 4. Tá aí, ó, o tamanho de dois dedos, mais ou menos, um pouquinho maior do que dois dedos meus. E eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou entortar ele, vou deixar uma parte reta aqui, posso entortar assim, dependendo da resistência do Clips, né? Do Clips ele pode quebrar. Vou entortar ele assim, me deixa colocar ele em algum furo fino, isso aqui também é muito utilizado para quem vai fazer o reset de um roteador, tá? Tem um furinho lá, uma parte fininha que você precisa colocar. No drive, aqui na frente, eu espero que vocês estejam vendo aí, esteja legal a imagem, tem um furinho aqui, geralmente, em alguma parte. Nesse caso, é bem perto do botão e um pouco acima do LED, tá? Abaixo da tampa da gaveta do drive. Você vai colocar ele aqui, reto, tá? Não coloca com ângulo muito para cima, para o lado, para baixo, coloca o mais reto possível. Ele já não vai mais para frente aqui facilmente. Então, eu vou apertar e ele me empurrou um pouco a gaveta aqui, ó. E eu posso só puxar com o Clips. Ou com a mão, dependendo da quantidade que ele sair. Se fosse um Clips maior, seria mais fácil para abrir, tá? E vocês podem observar também o seguinte. Não está dando certo aqui, só porque eu ia gravar o vídeo. Olha só, deu certo. A quantidade que você coloca o Clips dentro, ele vai definir a abertura do drive, tá? Ó, agora eu coloquei com um pouco mais de força. A primeira vez eu coloquei fraco, ele deve ter escorregado lá dentro, porque ele tem uma trava. E ele prendeu. E não abriu muito o drive. Agora ele já abriu bastante só colocando. Então, eu já consigo puxar e colocar para dentro. Se o seu drive estiver na máquina ligado, ele estiver com um problema que você aperta, ele fica tentando abrir, tentando abrir, que você ouve o barulho do motor, mas ele não abre, o que você pode fazer? Se você abrir, você abrir um pouco. Quando você apertar o botão, dependendo da situação do seu drive, ele vai terminar de abrir. Aí se você fechar, ele vai abrir novamente. Mas depois de um tempo parado, ele vai dar o mesmo problema. Então, se você estiver fazendo uma gravação de um DVD, muitas vezes o drive faz o quê? Ele fecha, você coloca o DVD-R ou CD-R, ele fecha, ele termina a gravação, ele ejeta, ele coloca de novo, ele faz uma outra parte, parte de verificação e etc. Então, se você fizer isso, dependendo do estado do seu DVD, falando novamente, faz um teste antes de colocar para gravar. Se você colocar, você abrir, você apertar o botão, ele abrir e fechar, abrir e fechar algumas vezes, tranquilo, você pode gravar. Se você abrir e apertar o botão, ele fechar e não abrir de novo, pode dar um erro na sua gravação e você acabar perdendo o DVD, perdendo a mídia aí, beleza, galera? Então ficou aí a dica bem rápida de como abrir um drive de CD, se ele estiver fora da energia, fora da máquina, você desmontou e esqueceu de tirar a mídia, ou ele está na máquina e está com problema para abrir. Então fica aí a dica, beleza, galera? Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!